Esses golpes, especialmente o golpe do Novo Número, que aconteceu muito ano passado, realizamos várias prisões, voltou a acontecer muito logo no início do ano. Só nessa primeira semana já foram presas quatro pessoas só pela DEIC, pela prática desse golpe, com vítimas no estado de Goiás e vítimas inclusive no estado do Amazonas. Esse golpe tem uma engenharia social relativamente simples, na verdade o indivíduo se passa por algum familiar, filho, parente da vítima e depois de um breve diálogo ele passa a pedir um dinheiro emprestado sob qualquer argumento. Ele alega eventualmente que a conta foi bloqueada, que excedeu o limite de pagamento diário e acaba induzindo a vítima a fazer uma transferência, um depósito bancário para ela. E aí enfim, logo que esse depósito é recebido, o saque é feito quase que instantaneamente e a vítima não rara às vezes fica no prejuízo total. Doutor, muitas vezes eles preferem fazer isso com os idosos, porque às vezes os idosos têm menos... Menos habilidades, né? Com telefones, com senhas, com redes sociais. Acabam sendo um pouco mais ingênuos também? Na verdade a gente observou, assim, no ano passado foram vítimas de todas as idades. Mas curiosamente, no início desse ano, as duas vítimas que já foram... Aliás, as duas vítimas desse golpe, uma tinha 70 e outra 71 anos de idade. Então a gente tem observado essa preferência. É claro que a pessoa com mais idade tem um pouco mais de dificuldade, isso é uma regra. É claro que existem exceções, mas a regra é que ela tem um pouco mais de dificuldade com acesso à tecnologia e esse tipo de informação, em especial em aplicativo de mensagens. E o golpista sabe disso. Então acaba que ele filtra, na medida do possível, essas vítimas e acaba direcionando o golpe para pessoas idosas. que, de certa forma, sim, é vulnerável, o que inclusive acarreta a duplicação da pena para a prática desses delitos. É, tem esse detalhe também, né? Mas isso, infelizmente, não impede esses golpistas de continuarem agindo. Quando a gente, a polícia descobre um golpe, parece que eles já estão pensando num novo golpe, né? E aí a orientação é sempre a mesma, no geral, né, doutor? Para sempre desconfiar e nunca fornecer nenhum dado, não cair nessas ligações que a gente recebe de telefone. Eu, por exemplo, não sei se eu estou certa, mas às vezes pode me ligar da minha operadora, do meu banco. Eu gostaria de confirmar umas informações. Eu falo, não, pode deixar que eu ligue para a minha gerente, eu ligue para a minha operadora e vou confirmar. É isso que a gente tem que fazer, doutor? Porque a gente sempre tem muito medo, né? Exatamente. Sempre desconfie de tudo aquilo que não seja presencial. É um grande detalhe com relação a esse golpe, especificamente, do novo número, é que toda a trama, toda a engenharia social, ela é realizada através de mensagens de texto. Então, o que a gente sugere para as pessoas que tenham essa dúvida, se está realmente não falando com parente? Efetue uma ligação do número que você tem na sua agenda para conversar com a pessoa, para saber se realmente ela está pedindo esse dinheiro. Por quê? Obviamente, quem te pede dinheiro você conhece, vai conhecer a voz. Infelizmente, o que as pessoas têm feito é emprestar o dinheiro só com um pedido por texto. E aí, realmente, fica difícil. Mas, com a conversa de voz, é quase impossível cair no golpe. Então, a orientação é que sempre entra em contato diretamente com essa pessoa. E se não houver o golpe, no caso, concretizado, de não fazer nenhuma vítima no sentido de pegar esse dinheiro, quando a pessoa tiver o telefone clonado, igual uma vez aconteceu de me pedirem, eu liguei para a pessoa e aí falei, o que você quer que eu faça? A pessoa falou, ó, tenta pegar os dados da conta para essa transferência. Aí, eu respondi dizendo que ia passar o dinheiro e peguei os dados. Com esses dados, a polícia consegue começar a rastrear esse golpista? Consegue, sim. Na verdade, esse golpe, ele tem o executor do delito, né? Que é a pessoa que se passa pelo familiar da vítima para pedir o dinheiro emprestado. E, não raras vezes, e a situação desse golpe também foi essa, tem o Laranja. O Laranja é aquela pessoa que se presta o papel de emprestar a conta bancária para que seja recebido o dinheiro na conta. Ela responde pelo mesmo delito que o executor na condição de partícipe. Então, a partir dessa conta bancária, a gente consegue identificar esse Laranja e, obviamente, quem pediu essa conta dela emprestada. E aí, sim, a investigação prossegue. Se não houver um flagrante, eventualmente um mandado de prisão ou coisa desse tipo. É um esquema, né? Todo montado e sempre existem outros por trás, mas a polícia consegue, sim, chegar. Obrigada, doutor, pela participação ao vivo aqui conosco. Sempre muito importante a gente estar alertando a sociedade sobre isso, tá, gente?